A ação da bandidagem não para. Agora há pouco eu mostrei uma loja de bateria. Prejuízo de 20 mil conto. 20 mil conto. Dessa vez mais um estabelecimento foi arrombado em João Pessoa. Uma lanch... Nem lanchonete. Ia levar o que, meninos? Pastel. Ia levar o que? A estufa. Uma lanchonete foi visitada na Diogo Velho. Vai. O local conta com câmera de segurança, não exatamente na loja, na Diogo Velho, mas numa loja vizinha. Aquela loja ali, que é uma barbearia, tem lá uma câmera. E ela pode ter registrado o que aconteceu aqui. A gente está na Diogo Velho, número 255, e a gente vai até se aproximar para mostrar como é que está essa situação aqui. Assim que a nossa equipe chegou, percebeu logo como é que está aqui, amassado. Já deu para perceber aqui que alguém chegou e tentou entrar aqui, usando força, forçando essa porta aqui, para poder conseguir ver o que tinha lá dentro. E a gente tem essa informação confirmada por vizinhos aqui na Diogo Velho. Eles disseram que volta das 2, 3 horas da manhã, pelo menos dois criminosos chegaram e arrombaram a lanchonete. A gente não sabe ainda quanto foi levado lá de dentro e o que foi levado. Essa lanchonete fica bem na esquina. Se a gente fizer esse caminho aqui, faz aquele caminho ali para mostrar só que essa esquina aqui é a esquina do Mercado Central. Muito conhecida para quem vem da Lagoa, subindo, como esse ônibus vai aparecer aí na imagem, e sobe direto aqui na Diogo Velho. Tem a opção também de ir para, no caso, para a minha esquerda aqui, vai direto para o Mercado Central. Quem sobe direto vai para os bairros de Aguaribe. Enfim, estamos na Diogo Velho. E a imagem que a gente tem é essa. E fica aí o 190, que é da Polícia Militar, e o 197, diz que denúncia a Polícia Civil, para caso alguém tenha alguma informação a mais que possa vir a ajudar a polícia nisso tudo, e isso acaba também ajudando os proprietários aqui, de repente recuperar o que foi roubado. Quem tiver informações, pode ligar diretamente para esses números. O sigilo é garantido. Mais um caso que entra nessas estatísticas de arrombamento durante a madrugada. Eita, cheio com o Everton aqui, vou falar diretamente com o povo aqui, vou falar com você que é empresário. Você viu o que o repórter disse? No finalzinho, rabicho final, o que o repórter falou. Mais um caso que entra na triste estatística, vai para a tristeza do empresário. O empresário que já paga tanto imposto, o empresário no Brasil paga muito imposto, o empresário no Brasil paga imposto, quando compra, antes de chegar, está pagando imposto. Quando chega o produto para vender, aí vai ter que aplicar para poder tirar o apurado, para pagar o funcionário, o imposto pagar, levar o pão para casa e ainda a porta aqui ajeitar. Agora há pouco foi uma loja de bateria. Uma loja de bateria. R$ 20 mil o prejuízo. Aí você vê que estão assaltando de tudo, é de funerária, é loja de bateria, lanchonete. Não tem mais esse segmento mais não, tá? O empresário está de mãos atadas, seja com o imposto para pagar, ou o ladrão que vai lá visitar. Você que é empresário, sabe o que eu estou dizendo. O empresário pequeno, né, que tem um salãozinho de cabeleireiro, de coisa azunha. Hein? Não tem medo de chegar lá e estar a porta lá arrombada? É desse jeito, ó. Ô!